com essa sequência automaticamente no universo a cor rosa se instala porque a cor rosa é harmonia o amor o equilíbrio e também a cura a cor rosa é a única cor que penetra em sua corrente sanguínea ela penetra os vossos ossos veias músculos nervos e purifica o seu corpo internamente materialmente a cor rosa também é o amor o amor que se instala para que você viva o amor incondicional o amor sem condições sem estar preso a nada e nem ninguém